Na aula, para escrever melhor, a gente viu que o jeito como a gente vai escrever, ou seja, o tipo de texto que a gente vai usar, vai depender para quem é esse texto. Vai depender também de para qual finalidade você está escrevendo. Para cada situação, a gente precisa de um modo diferente. Hoje, a gente vai explorar um tipo de texto, a poesia, com outras possibilidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Eu vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere se é isso mesmo, hein? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho, assim, pela altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro também, e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta, um colar prateado. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos e uma mesa com os livros e umas plantinhas. Na aula, para escrever melhor, a gente começou lendo uma história em forma de poesia que a Sônia Barros escreveu. Você pode ter pensado que eu moro em apartamento, mas está muito enganado. Você percebeu que a poesia falava sobre uma pessoa que está querendo ter um bichinho? Mas a mãe diz que não pode. Pois bem, durante a aula, nós vimos também uma possibilidade de escrita de uma receita poética. Uma mistura ali de receita com poesia sobre gatos. Foi uma ideia de estratégia para tentar convencer a mãe do eu lírico a deixar ele ter um bicho de estimação. Gato, receita poética. Ingredientes. Dois punhados de charme, dez bocados de equilíbrio, dezesseis horas de sono, quatro pitadas de mistério, três milhões de fofura, ronronados a gosto. Modo de preparo. Com todo o amor, arrume um lugar bem quentinho e aconchegante. Junte tudo e você terá um amigo que logo irá conquistar seu coração. Ao ler a descrição do gato dessa maneira aí, talvez ela ficasse mais sensibilizada e talvez concordasse em ter um animalzinho, não é? Mas será que só existe esses jeitos de fazer poesia? Vamos ver esse jeitinho aqui. Poesia concreta na escola. A nuvem vem, vem com a chuva, brincando radiante e brilhante. Se chover, é porque ela chora triste. Chove chuva, chove sem parar. Chove aqui e chove lá. O pingo pinga, pinga sem parar. Ele pinga todo instante e não para de pingar. Um astronauta que vivia entre as constelações de estrelas, com a Lua e até Plutão, procurando vida fora do planeta Terra, longe do mundo de guerra. Será que ele enfrenta a solidão? Como viver sem amigos, sem paixão? O amor é uma arte maravilhosa. É uma coisa tão gostosa e amar é muito bom. É ter alguém especial no seu coração. Essas são poesias para ver. O sentido dela se completa com o formato. O texto segue o contorno do título e do tema da poesia. E tem as poesias de ouvir. É, música é poesia também. Pensa numa aí que você gosta. Eu gosto dessa aqui, ó. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ah, você cantou junto, não é? Tenho certeza. Ficou ligado em quantas possibilidades diferentes de poesia? Ficou ligado em mais essa informação? Que para escrever e ler, você deve sempre pensar nessa hora qual é a finalidade do seu texto, qual gênero textual é mais adequado para usar e quem é o seu interlocutor. Para cada situação, a gente precisa de um modo diferente. E para convencer a mãe da personagem, ou encantar alguém, uma abordagem assim mais emocional e poética, talvez seja bem mais eficiente. E hoje, aqui a gente viu várias ideias de poesia. E que tal agora você se inspirar nessas ideias e fazer uma? Quem sabe uma inspirada em um animal de estimação? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!